Eu sei que quando a gente quer começar a aprender uma técnica, a gente fica completamente perdido. Eu passei exatamente por isso há uns oito anos atrás. Pra começo de conversa, eu já vou avisando que aqui no Brasil a técnica da aquarela é uma técnica cara. Porque boa parte dos materiais vem lá da gringa. Sendo de fora, as aquarelas, até mesmo as escolares, são caras. Eu odeio essa questão do preço das escolares também serem caras, das estudantes, das profissionais serem caras. Porque isso limita muito quando a gente quer aprender com material de qualidade. Eu fico muito mal por isso, mas infelizmente vivemos numa sociedade capitalista, né? Mesmo com esses preços que são um pouquinho caros, eu vou mostrar novas soluções pra vocês. Porque nessas horas a gente precisa ter um jogo de cintura pra conseguir resolver o nosso problema, tá? Dessa vez o formato do vídeo eu vou mostrar de uma forma mais clara e objetiva de como a gente pode solucionar um problema. Muitos criativos e muitos designers, quando vai fazer um projeto, a gente sempre tem que pensar que o cliente tem um problema. Nós, criativos, a gente tem que pensar no problema, mas a gente tem que pensar na solução. Então, eu vou mostrar pra vocês a solução do que vocês podem fazer, que papel que eu vou usar. Você tem que pensar que você vai experimentar materiais pra saber se você gosta da técnica. Ou materiais que são importantes pra um início de estudo de técnica. Então, não vai adiantar nada você comprar material com menos gramatura que isso, no caso do papel. Porque senão a tinta e a água vai enrugar e você não vai conseguir ter o resultado esperado. Então, se você vai trabalhar com uma aquarela bem enrolhada, porque existem aquarelistas que trabalham assim, você precisa de um papel de 300 gramatura e dependendo do caso até mais. Quando você tá testando uma coisa nova, você quer saber se é aquilo que você gosta, você precisa entender de vários jeitos como é que aquele material funciona. Então, já compra um material bom, de qualidade, com 3D de gramatura, no caso do bloco do papel da folha. Porque assim você pode conseguir, você tem a possibilidade de encharcar o papel e ver o quanto que o papel aguenta. Porque não adianta nada você aprender que a aquarela usa água e não usar até uma quantidade mais alta pra ver como forma de experimento, pra ver o quanto que ela aguenta e o quanto que ela pode enrugar. E um detalhe muito importante, pouquíssimas pessoas sabem. No caso do papel de aquarela, você consegue sim usar os dois lados do papel. Isso é ótimo porque a gente economiza bastante. Se você, por exemplo, quiser usar uma gramatura menor pra aquarela, por exemplo, de 200 de gramatura, de 180, não vai rolar. Porque quando você adicionar água, o papel automaticamente vai enrugar. Automaticamente, se você fizer muita pressão com o pincel, com a tinta que você for usar, ele vai escamar, ele pode rasgar. Se você, por acaso, for estudar uma aquarela feito com lápis aquarelável e usar pouca água, ela aguenta. Ela pode ondular um pouquinho, mas ela aguenta. Mas no caso da tinta, mesmo se você use pouca água e pouquíssima tinta, ainda é recomendar você usar o papel de 300 de gramatura, porque aí você vai ter resultados mais efetivos nesse papel. Eu, particularmente, gosto de três papéis que eu sempre recomendo pros meus alunos ou pra qualquer outra pessoa que me pergunte. E esses três têm uma certa textura diferente. Mas esses três, que você pode encontrar facilmente no mercado e nas papelarias artísticas, que eu já citei por aqui nesse vídeo, esse tipo de papel é 100% celulose. Então, se você tá começando a estudar aquarela, eu recomendo papel 100% celulose, que ele é o mais prático pra você entender e ele funciona super rapidinho. É tranquilo. Esse papel 100% celulose, ele é prensado a frio e tem uma leve textura. E são os mais comuns pra quem quer aprender aquarela, quem tá entrando nesse mundo da aquarela. A CanSom é a marca principal que vem de papel pra aquarela e pras outras técnicas, mas tem três linhas que eu gosto bastante delas. Tem a CanSom Universitária, que é a mais em conta. O único problema dela é que ela tem uma textura que parece um monte de estria. E essas estrias é umas ondinhas. Eu, particularmente, não gosto muito. Quando eu comecei a usar esse papel, eu usava o lado avesso. Quando eu tinha um estudo muito mais em camadas, eu queria da superfície mais lisa. Aí, quando eu era o mais experimental, eu usava esse lado que tinha as ondinhas. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Como a ondinha sobe e desce, a parte que descia ficava com muita água acumulada e muita tinta. E quando a tinta secava, na parte de cima da ondinha ficava mais branco, porque a água escorre pra, né, pro onde afunda e a tinta ia junto. Então, às vezes, ficava várias listrinhas brancas de quando o papel secava. Mas essa é uma característica dele de papel. O segundo tipo de papel que eu gosto muito é o CanSom Lombar. Ele é um pouquinho mais caro, mas também é acessível. Geralmente, eu compro bloco A3, porque eu corto no meio e dá 1 a 4. Eu falo brincando que o papel CanSom Lombar tem uma textura de parede bem discretinha e bem gostosa de trabalhar. Eu adoro muito esse papel e ele super me ajuda quando eu não tô afim de comprar um 100% algodão, por exemplo. Tem também o CanSom Aquarelo, que é aquele caderno que é argulado, que tem uma capa azul, que é específico pra aquarela. É a gramatura de 300. Eu já vi esse mesmo caderno argulado com a textura do CanSom Universitário. E, recentemente, eu comprei um desse de novo, só que foi no tamanho A4. E desse, ele veio com a textura do Mombar. Fiquei bem feliz porque veio muitas páginas e era o que eu queria. Também existe a possibilidade de você comprar esses tipos de papel em metro. Por quê? Porque aí você corta no tamanho que você quer e você vai ter vários pedacinhos dele. Eu aprendi a fazer isso quando eu comecei a trabalhar, por curiosidade, claro, e também pra aprender como é que funciona quando eu fui trabalhar com papel 100% algodão. Quando você se sente pronta pra descobrir outros tipos de papel, aí eu acho bem bacana você comprar esses de metro, porque os papéis satinados, que ele é prensado a quente, que é diferente do de textura, ele é um pouquinho mais caro, independente da marca também. E aí também vai entrar o papel 100% algodão, tanto com textura, tanto sem textura, e eles também são mais caros. Então, se você vai comprar em bloco e você ainda não conhece, você não aprendeu, não sabe se gosta, eu não recomendo que compre. Você pode comprar a folha por metro, você vai cortar em pedacinhos e vai ver, vai estudar, vai testar, ver se você gosta daquele tipo de papel ou não. Então, é uma forma bem bacana de conhecer outros materiais, comprando por metro e cortando nos pedacinhos que você pode usar. Que tipo de pincel eu uso? Os sintéticos ou os naturais? Por qual que eu começo? Na aquarela, a gente usa muito os pincéis fofinhos e redondos. Por quê? Porque ele carrega muita tinta e muita água. Porque essa é a proposta da aquarela. Aí a gente também usa o pincel chato, pra quando a gente quer pintar de forma homogênea a parte do fundo. Mas não é safe que a gente usa ele, também não precisa comprar um número muito grande. Eu recomendo de início que vocês usem os pincéis sintéticos. Mas pra vocês realmente aprenderem a técnica em si e não se assustarem com o natural. Porque eles fazem uma baita diferença na pincelada, mas pra quem tá aprendendo e tá aprendendo a controlar a tinta, controlar a água, a quantidade e tal, eu acho que vocês vão se assustarem. Então comecem primeiro pelos pincéis sintéticos. E depois, quando vocês já se sentirem aptos, pra vocês podem comprar um pincel simples, natural, pra sentir como é que a tinta flui, a pincelada, o que faz uma baita diferença. No caso dos naturais, o mais em conta tem o pelo de Marta e o pelo de Marta Tropical. O pelo de Marta é todo marronzinho e o pelo de Marta Tropical é acinzentadinho com os fiozinhos meio loelinho. E depois o mais caro, o mais famoso é do pincel esquilo. Eu já fiz vídeo sobre pincel sintético, pincel natural, só pra ficar aqui em cima. E o pincel esquilo, ele deixa a pincelada bem macia, parece que você tá com uma nuvem na mão e tá pintando com ela. E isso dentro da técnica da Corela fez uma diferença pra quem trabalha profissionalmente com a técnica. Algumas marcas, por exemplo, dos pincéis que vocês podem comprar. Keramik é uma mão na roda, é ótimo, as cerdas não saem, as cerdas não estragam com o tempo e ela é muito fácil de achar por aí, pelas lojas da internet. A Sinoart é aquele que é marronzinho e é gordinho na frente, que eu falo brincando que parece uma vassourinha. Tem da Insulin Newton, que no caso tem os sintéticos, que são esses azulzinhos que eu já mostrei aqui. E tem também o do pincel esquilo, que tem de outras marcas também. Tem também a da Tigre e da Condor. Esses dois também tem pincel natural, só procurar pelas lojas. E também tem o sintético. Os números que costumam ser mais usados no início de um curso de aquarela, por exemplo, é sempre nos números pares. Mas eu recomendo sempre ter o máximo os 4, do mais fininho ou do mais grosso tá ótimo. E aí, com o tempo, quando você for aprimorando a técnica nos seus estudos, aí você vai sentindo mais a necessidade de comprar outros tipos, tamanhos e formas de pincel que melhor vai poder agradar a você. Então, no caso, a gente recomenda o número 2, o número 6, o número 8 e o número 10 para os pincéis redondos. E no caso do pincel chato, eu particularmente gosto do número 2. Além desses dois itens que você usa na aquarela, você pode precisar de toalha ou papel toalha ou papel higiênico. O Godet, se você por acaso for usar tinta de bisnaga, e não tem problema, a tinta de bisnaga seca e você pode usar ela de novo passando água. Se você for usar, se você for futuramente comprar bisnaga, você pode comprar aqueles Godet que tem tampa. Porque aí, quando você fecha a tampa, ela seca lá dentro e fica protegida, não faz meleca nenhuma. E também prancheta, porque é quando a gente vai trabalhar com a tinta para escorrer, para manchar, para fazer o fundo com o pincel chato. E fita crepe. Sempre que a gente for trabalhar com a aquarela, a gente precisa colocar nos quatro lados da folha fita crepe. Que assim ela evita de ficar toda ondulada e isso atrapalha no seu estudo. Você já tem um conhecimento prévio dessa técnica? Ou você já teve um certo contato com a tinta na sua vida? Seja para o caso de você saber se você tem ou não afinidade com a área. Isso é uma pergunta que você precisa fazer para você poder entender que tipo de tinta você vai comprar. Por quê? Se nessas perguntas que eu fiz agora, todas as suas respostas foram não, eu recomendo que você compre uma tinta escolar. Lembrando que a tinta escolar, ela tem como tinta, como composição, o corante. Ele é mais simplificado. Com elas você vai poder descobrir se você realmente gosta de trabalhar com tinta, se você gosta da técnica de aquarela. Você vai poder experimentar ela de uma forma mais livre. Exatamente como uma criança faz na escola. Ela vai usar aquela tinta, aquele material de tudo quanto é jeito, para conseguir sanar a curiosidade dela. Em todo tipo de folha, vendo como que ela reage. Isso é muito bom para quem quer saber se aquilo realmente vai estar te atraindo e se é aquilo que você quer. Por exemplo, quando eu comecei na aquarela lá em 2010, eu tinha uma tinta que era provavelmente escolar. Era gringa e era da minha mãe. Eu não sei se ela comprou ou se ela ganhou, mas ela era bem fuleira. O pigmento dela era muito claro, era bem opaco. Então, baseado nos conhecimentos que eu tenho hoje, eu acredito que aquela aquarela fosse escolar. Mesmo sendo gringa. Lembre desse detalhe. Porque nós brasileiros temos mania de achar que tu quer gringa melhor. Nem sempre. Então, eu comecei na curiosidade e no experimento. Uma coisa muito essencial para todo mundo. E eu digo isso porque quando você tem muita curiosidade, você faz com que você tenha ação. Você vai agir pela curiosidade. Sua curiosidade vai ser o foco principal. Então, por causa dela, você vai agir. Você não vai ficar esperando o mundo acontecer nas suas mãos. Você vai atrás daquilo porque você quer saber o que vai acontecer sem se importar. Se vai dar certo, se não vai. O que as pessoas vão achar. É a melhor coisa. Eu estava para fazer um vídeo sobre curiosidade. Então, eu aproveito que eu já enchei aqui. Ainda mais para vocês que estão começando a entrar nessa... Arenda da arte do aquarela. O famoso ditado, quem tem boca vai a Roma. Seria um exemplo legal para a curiosidade. Se você tem a curiosidade de a Roma para conhecer, você vai atrás de tudo quanto é jeito. Então, essa é a ideia legal da curiosidade. Além de experimentar. Por quê? Faz com que você aprenda a seguir mais a sua intuição. Faz com que você pense. Por que não? Eu não posso fazer isso para ver por que acontece isso. E aí você vai descobrir mais para frente, com tantas vezes tentando, o porquê que aconteceu daquele jeito. Por que que o papel reagiu daquele jeito. Por que que a tinta reagiu daquele jeito. Por que se eu joguei, ah, por que que vai acontecer isso. Por que não. Sabe? É muito legal isso. A questão de você experimentar mais, faz com que você faça se questionar mais. Isso é muito importante. Porque você não vai se permitir a se moldar. Um negócio muito interessante. Pouca pessoa presta atenção nesse detalhezinho que faz a diferença. Quando as crianças vão na escola, elas são constantemente condicionadas. Por quê? Elas vão para a escola para aprender e aí as professoras falam. Não, isso é certo. Isso é errado. Isso não pode. Isso e isso. E assim vai. Ensinam também na escola que a cor vermelha é a cor primária. Só que na verdade não é. A cor primária é magenta. Também existe o condicionamento da sociedade. Nossa, se você fizer isso, o que as pessoas vão pensar de você? Então, esse condicionamento, essa mania de moldar a gente desde a escola, na sociedade, isso acaba te limitando. Você fica com medo de testar coisas novas. Você acaba se acomodando. Você deixa de pensar por si próprio e fica muito no automático. E acaba entrando para o senso comum e para o famoso imediatismo. E como eu enxergo esse detalhe dentro da arte? A escola tem essa mania de moldar porque é uma coisa que a sociedade incentiva desde criança. Meio que criou vários robozinhos. E eu enxergo isso dentro da arte como uma forma de você quebrar esse negócio. Você desconstruir isso que te ensinaram desde criança. Porque não precisa ser daquele jeito. Pode ser de outro. Tem outras possibilidades, sabe? Então, a arte aparece no meio para você ter uma opção a mais de você questionar, de você pensar mais de outro jeito. Por que não? Por que não é uma pergunta que eu amo muito. Foi com ela que eu aprendi a enxergar o mundo dessa forma que eu vejo o que vocês têm um pouquinho aqui no YouTube. Depois desse pedacinho, né? Depois que eu testei muito e eu gostei daquele material escolar até ele acabar, que eu pude fazer um bom uso dele, eu fui atrás um tempo e descobri as marcas que fazem parte da linha escolar. Dentro delas são a Talens Art Creation. Eu nunca vi vender aqui no Brasil. Tem a Reeves. Um monte de gente vi falando que eu nunca testei, nunca usei. Tem a Crayola, que eu também nunca usei. Aí tem também a famosa Faber Castell. Tem a Koynor, que eu já fiz esse exemplo dela aqui. Eu vou deixar aqui embaixo também. Tem da Pentel e tem da Tris. A Pentel aqui no Brasil é de uns R$30,90. E ela é japonesa. A Koynor é tcheca, de uns R$50,88. A Faber Castell está entre uns R$25,40. A Tris está entre uns R$26,30. E esse é um preto que eles dão aqui no Brasil, importando da gringa para uma aquarela escolar. E muita gente, infelizmente, cai nessa do preto achando que, nossa, R$90 vai ser uma aquarela boa. E não. Não é. E infelizmente, porque raios. Mas, por exemplo, uma Pentel, uma Koynor, qualquer outra marca escolar, está escrito na caixa que é para uso profissional. Mas ela não é. As tintas estudantis e profissionais são feitas com pigmento de uma qualidade totalmente diferente da escolar que é feita com corente. É totalmente diferente. Eu passei mais ou menos os preços das escolares para vocês terem uma base. Tem outros vídeos que eu já fiz resenha, outros vídeos que eu já fiz comparações dessas aquarelas. E outros vídeos explicando bem certinho como é que são as linhas das aquarelas. E justamente esse preço, você pode ver aqui em cima melhor todos os preços que eu mencionei durante 2018. A tinta escolar só ajuda para saber se você realmente vai se adaptar com a técnica da aquarela. A tinta escolar, na real, ela funciona mais como para você colorir o desenho e não para aquarelar. Aquarelar é a técnica em si que eu estou falando, tá? Porque as características técnicas de uma aquarela escolar conseguem fazer até um limite. A partir desse limite, não rola muita coisa diferente. E é daí que muitas pessoas se frustram e acabam achando que elas estão errando. O que muitas vezes não é. Eu já mexi com tinta, tenho uma certa noção do que a aquarela pode fazer. Ou, me interessa por pintura, já pesquisei e gostaria de saber mais. Ou, já uso aquarelas de linhas escolares e sinto que não consigo progredir com o tipo de aquarela. Porque eu me frustro. E aí, eu uso ou não a aquarela da linha Estudante? Se você, por acaso, já se identificou com algumas dessas opções, saiba que você não é único. Eu já recebi vários e-mails de gente comentando que se frustrou com um aquarela escolar, com uma Pentel, com uma Quainor, porque viu que ela não teve muitos resultados significativos dentro de um estudo técnico da aquarela. E se você também quer ver se realmente isso acontece, nos meus vídeos da Pentel sobre as resenhas dela e a comparação da tinta, aparece sempre muita gente aleatória falando que se frustrou com a tinta e que não entendeu, achou que ela estava fazendo coisa errada e com a resenha ela descobriu que não era nada causado por ela, e sim pelo material que ela estava usando. E tá tudo bem isso acontecer. O pequeno detalhe que faz a sua diferença é que quando a gente vai comprar uma aquarela escolar, a loja não avisa, na caixa tem informação errada, porque eles querem vender, e tem pouca informação assim na internet. Mas eu não culpo nenhum de vocês. Enfim, existe a linha Estudante, que nada mais é a linha Acadêmica, como o próprio nome diz, que seria a linha que as gringas fabricam com pigmento, com uma qualidade um pouco melhor, que dá pra você estudar e entender como é que a técnica funciona. é que essa linha possui pigmentos, não é corante, pigmentos sintéticos e naturais, uma qualidade melhor e que elas reagem mais durante o processo. Então se você vai colocar um pincel com essa tinta Estudante que coloca na água, ela dá uma expandida melhor, ela reage mais na água, ela acontece, ela não fica parada lá esperando o mundo acontecer. As marcas que fazem parte dessa linha são a Cotman, que é a sublinha da Ransori Newton, a Van Gogh, que é uma sublinha da Talens, a Pebel, que é da própria Pebel, que não mudou muito o nome, e da Lucas Studio, é a versão Estudante da Lucas, que é uma aparela alemã. Elas são um pouco mais caras, dependendo da marca e do lugar que ela vê, que também influencia bastante. Você tem a possibilidade de comprar um kit de 12 cores, você tem a possibilidade, mas não é regra. Você pode comprar as bisnagas ou as pastilhas de forma avulsa. Às vezes comprar o estojo, tem que ver se dá dentro do seu orçamento. O que a gente pode arranjar como solução, e que a gente não precisa levar como regra, é só desconstruir esse pensamento, é que a gente pode comprar as bisnagas das cores primárias ou as pastilhas das cores primárias. E as cores primárias são magenta, ciano e amarelo. E tem dois detalhezinhos que fazem toda a diferença no caso da aquarela. Outra coisinha polêmica. Dentro da aquarela, a gente não usa preto e branco. Eu vou explicar o porquê do preto. Essa cor, ela é uma cor sintética, entre aspas. Digamos que ela é meio falsa. Um exemplo. A gente aprende isso desde criança de uma forma muito mais simplificada, porque a verdade do preto é que ela é uma mistura das três cores primárias. Então, digamos que dá um preto mais sujo, um preto um pouquinho mais claro, inicialmente você vai estranhar, porque a gente está acostumado com a ideia do preto que a gente conhece hoje em dia. O preto e preto de verdade mesmo é uma mistura das próprias cores que dá uma cor meio suja, meio escura. Existe a trilha das cores, que é a forma que você mistura as cores para encontrar as outras cores. Essa informação foi tirada do livro da Cris Petter. É uma colorista brasileira que manja muito. Ela é muito foda. Eu gosto muito do trabalho dela. E ela também já trabalhou na Marvel, na DC Comics, pintando, colorindo os trabalhos. Então, temos uma fonte verdadeiríssima. Então, dentro da aquarela, a gente, no caso, trabalha com cores sujas. Ou seja, o que são essas cores sujas? A gente meio que mistura com todas as cores que você tem, dependendo do que você precisa fazer. bem manchadas para criar uma ilusão de luz e sombra. Ou porque, na real, a gente aprende que o céu é azul é uma cor só, mas não. Na real, na vida, as coisas têm uma cor, mas para criar essa cor, ela tem uma junção de cores. Eu sei que é muita coisa para assimilar, é muito detalhe, vocês devem estar achando tudo muito estranho. Por isso que a gente aprende, como eu falei antes, uns assuntos na escola de um jeito mais simplificado. Imagina explicar tudo isso para a criança, sabe? Ela ia ficar meio louquinha, então. E o branco, a gente também não usa na aquarela. Por quê? A gente substitui o branco por água pura, porque usando a água pura é a forma de criar transparência nas cores, nas camadas, porque essa é a característica principal da aquarela. Geralmente, usar o branco nas misturas das cores vai deixar com que as cores fiquem opacas. E, geralmente, isso perde a transparência dentro da técnica de aquarela. Tenta imaginar o vidro. O vidro é transparente. Então, se você juntar vários vidros coloridos, ele vai rolar adição de cor, mas mesmo assim vai continuar transparente. Se você pegar um vidro mais leitoso, mais cremoso na cor, não vai rolar uma certa adição de cores, não vai ficar transparente. A ideia é essa. O que boa parte dos aquarelistas costumam fazer é usar branco apenas para brilhos muito estourados. Ou também deixar o papel no espaço que é a luz, bem estourada, eles não passam tinta e também não passa água, eles deixam o negócio puro ali. É uma das opções, é uma das técnicas, né, no jeitinho que os aquarelistas fazem. Também tem a opção de você usar posca branca, caneta de gel, tipo nibol branca ou prateada e guache. A questão do preto e branco na aquarela também tem a ver com estilo. Cada aquarelista prefere de um jeito. Não tô falando que você precisa fazer isso. Eu tô explicando que desde a técnica da aquarela a gente não usa preto e não usa branco. O que eu recomendo pros meus alunos é comprar bisnaga ou pastilha das cores primárias. Você não tem tanta condição de comprar um estour? Tudo bem, compra as bisnaga ou as pastilhas. Porque ao mesmo tempo que você vai aprender aquarela, você vai aprender a teoria das cores que é muito importante e a gente precisa ver isso dentro de aulas de pintura. Se você escolher comprar pastilha, você pode pegar aquelas caixinhas de metal de bala e colocar a pastilha dentro. Tá tudo ok. Se você vai comprar bisnaga, existe aquele godê com tampa. Tá ótimo, maravilhoso. Você pode deixar lá, fechar, não vai acontecer nada. Existe uma cor que a gente usa muito na técnica da aquarela. Essa cor é uma cor acinzentada, um pouco azulada, meio esverdeada. Eu uso ela em tudo quanto é coisa. Em tudo quanto é mistura. porque a cor fica muito mais dinâmica, fica muito gostosa de ver. E óbvio, existem mais cores do catálogo que são importantes pra estudar. Mas com o tempo de aula, você vai com o tempo comprando essas cores restantes. Assim também, você vai aprender mais sobre o uso do cinza ótico. E o cinza ótico também é outra maneira de você substituir o preto. Eu já conheço a aquarela e eu quero subir de nível. Ou, eu preciso comprar profissional só pra estudar. Ou, até mais escuto, todo mundo fala que as escolares são ruins. Eu preciso mesmo comprar profissional, então? Eu vou ser aquelas que não vai te dar resposta direta. Eu vou te jogar outra pergunta. Você trabalha com ilustração? Você vende seus trabalhos pros clientes? Geralmente, as tintas profissionais, quem usa, são as pessoas que trabalham com clientes. E essas tintas profissionais, elas possuem altíssima qualidade com pigmento. Isso influencia muito no tempo que ela vai durar. No papel, precisa ser livre de ácidos que boa parte dos papéis de aquarelação. A aquarela, com o tempo, vai desbotar sim. A tinta aquarela tem pigmentos muito, muito, muito bons. Então, ela vai ficar eternamente naquele papel. Ela vai demorar muito mais pra desbotar, pra clarear com o desgaste da luz. Então, ótimo exemplo pra vocês entenderem. Você trabalha com aquilo? Antigamente, as pessoas recomendavam retratos. Eles querem que seja uma coisa que dure. A Mona Lisa é um ótimo exemplo disso. A gente só conhece a Mona Lisa porque provavelmente eles usaram pigmentos muito bons naquela época, tinta óleo, no caso, e ela tá durando até hoje. A gente sabe que existem profissionais da área que estão sempre mantendo a pintura em ordem, fazendo limpeza e tal. Mas eles precisam de materiais muito bons pra não estragar a pintura e pra que ela mantenha a qualidade boa desde que a gente traz até hoje. Você tá começando agora, você não precisa comprar um profissional. Tenta a escolar e vê se você se adaptou, se você gostou. beleza, se você gostou. Eu quero aprender mais sobre a técnica sem me frustrar e entender como ela funciona bem. Parte pro estudante e faz aquilo que eu falei. Você também consegue usar aquarelas estudantes num trabalho de cliente. Você vai precisar fazer algo digital, mas a pessoa quer que seja tradicional. Você então vai fazer a ilustração ali na mão com a tinta estudante porque você precisa que ela reaja e depois você vai escanear e vai passar pro digital. Então você pode gastar ali a estudante que vai resolver todo o seu problema. Pastilha, bisnaga ou líquida? Aí eu vou responder com outra pergunta também. Eu pelo menos identifico assim. Como que é a sua personalidade? Você é uma pessoa mais objetiva? Você gosta de sujar mais? Você se dá bem com excesso de tinta? Ou você gosta de um pedo mais prático? E também tem outra. Você... Qual nível de facilidade você tá acostumado? A questão da escolha eu levo muito do que depende do que o artista trabalha de como ele é como se ele relaciona com o material. De início comecei com uma pastilha. Eu gostei muito mais porque é só você passar o pincel lá que a tinta vem dependendo do tipo da tinta do tipo da marca do tipo da linha a tinta vem no pincel você consegue trabalhar bem não faz tanta sujeira. O problema também da pastilha é que às vezes você precisa de muito tom e você fez uma mistura e a mistura acabou. Você vai ter que fazer tudo de novo ali na pastilha pegando a tinta e tal e não consegue fazer exatamente o mesmo tom. Aí tem também a bisnaga que eu acho ela muito mais boa pra você quando tá pintando uma área bem maior e se você faz assim bastante pigmento misturando com outro pra dar a cor que você precisa às vezes até sobra mas é bem melhor sobrar do que faltar. O único problema é que pra uma pessoa que tá começando uma bisnaga eu acho que a pessoa não sabe a quantidade da tinta o que isso ajuda muito quando você aprende a teoria das cores você vai aprendendo com o tempo a quantidade exata que você precisa por ela ser pastosa às vezes a pessoa não sabe usar muito bem diluir muito na água e tal. E tem também a questão da tinta líquida que é como se fosse uma água colorida bem vibrante dependendo da marca. Eu acredito que pra uma pessoa que tá começando você vai se assustar muito porque pelo menos eu me assustei até onde eu não tenho tanto controle por ela porque a parela já é uma técnica mais mutável entre aspas e por ela já ser líquida você não tem um controle maior sobre ela você vai acho que talvez se sentir meio ansioso porque eu me senti assim não é bem? E fazer várias camadas e acertar o tom e tal e ela é mais difícil de misturar porque os dois são líquidos você tira um pincel do amarelo líquido e vai pro coisa vai sujar a tinta e é bom rolê. Mas eu já fiz um vídeo exatamente explicando bem mais detalhado e enfim espero que guiem vocês no início desses estudos que vocês não se sentam tão perdidos e eu tentei passar o máximo que eu lembrei de todos os mínimos detalhezinhos que eu acho que faz a diferença pra quem quiser ter aulas comigo eu deixo aqui embaixo no box de informações o link do grupo que eu mantenho lá no facebook pra juntar as pessoas que querem fazer aula comigo eu vou também deixar todos os links aqui embaixo de todos os vídeos que eu falei durante aqui o próprio vídeo não se inscreva de se inscrever se você não é inscrito clica e ativa o sininho é só isso mesmo tchau 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 tchau